Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma calda de vaca com molho de tomate e agrião. Então aqui eu tenho 2,8 kg, já lavei, tá picadinho. Vou usar um maço de agrião e aqui eu tenho 6 tomates para molho. Aqui eu tenho 100 ml de shoyu, um maço de salsinha, uma cebola de cabeça, 4 dentes de alho que eu já ralei, uma colher de sopa de sal, 5 pimentas com bari, ela é bem ardida, mas pode ser qualquer pimenta do teu gosto e uma colher de café de sal. Ó, aqui eu coloquei 3 litros d'água, já está fervendo, a gente vai dar uma ferventada nessa calda. Já ferventou, gente? Olha, sai todo o excesso de gordura dela, ó. Agora eu vou escorrer essa água, lavar ela em água corrente para a gente refogar. Coloquei a panela de pressão para aquecer, vou colocar uma colher de óleo, só para dourar a cebola e o alho, gente. A cebola já deu uma murchada, vou colocar o alho, esperar dar uma murchadinha também. A cebola e o alho já dourou, a gente vai colocar a calda. Já está refogando, eu vou colocar a pimenta do reino, o sal, o churro, o tomate, vou dar uma misturada e já vou entrar com a água quente. Vou colocar metade da salsinha e a água fervendo, mais ou menos um litro, um litro e um pouquinho de água e vou pensar na pressão. Por 50 minutos, aí eu vou olhar depois, gente. Gente, ficou uma hora na pressão, ela está meia dura ainda, eu vou colocar de novo na pressão, eu quero ela bem molinha, gente. Deixei mais 20 minutos na pressão, gente. Agora está cozido e eu vou trocar de panela. Mudei de panela, agora vou colocar o restante da salsinha. Gente, ó, nossa calda bovina ficou pronta. O modo de preparo vai estar no store do Instagram e no meu canal no YouTube. É só pesquisar. Delícias da Eleni, calda bovina. Olha que delícia. É no molho de tomate, gente. Agora eu vou colocar o agrião, que a gente vai servir com o agrião, ó. E vou partir. Olha que delícia. Está desmanchando, gente. Olha. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.